Então, costura criativa é um nicho dentro de um macronicho que é artesanato. E dentro da costura criativa, você tem outros nichos, subnichos, que você pode trabalhar. Posso trabalhar com tudo? Pode. Pode, eu ensino. Que você pode, sim, ganhar dinheiro com a costura criativa fazendo tudo. Ah, meu Deus. Mas todo mundo fala que tem que ter nicho específico? O nicho específico que é você trabalhar só com um pedacinho da costura criativa, ou seja, ou só para bebês, bolsas de maternidade luxo, trocador de bebê, porta-mamadeira, babadores. Eu conheço pessoas que só fazem babadores, hein? Eu conheço pessoas que eu já trouxe para vocês, já conversei com vocês, que fazem só mochilas de maternidade, que não é nem para o bebê, para o pai ou para a mãe usar e fazer caminhada. Só esse tipo. Olha que nicho mais específico. Fazem artigos masculinos, fitness. Fitness que eu digo marmitas, produtos voltados à academia, bolsa para academia, para o balé, né? Então, você pode ainda trabalhar com os pets. Gente, o mercado pet cresce cada vez mais. Muitas mães de quatro patas estão aqui, né? Dos gatinhos, dos cachorrinhos. E não mede esforços, viu? Tem gente que não mede esforços para agradar o seu filhinho de quatro patas. Há pouco tempo, vi no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, uma moça que começou a fazer caminha de cachorro. Não é daquele material sintético dublado, que é um náleo dublado, acoplado, que a gente vê muito por aí, né? Vendendo essas caminhas, ela começou a fazer realmente de tricoline. Já é um diferencial. Aí, ela começou a fazer junto um mini edredom, uma mini mantinha. Tudo combinando, coordenando. Onde colocar os pratinhos. E ela criou um nicho específico. Dentro da onde? Da costura criativa. Então, a costura criativa é um mercado artesanal que cresce cada vez mais.